Good morning people! Good morning boy! Wake up girl! Oi gente, eu sou o Wes. E eu sou a Greg. E nós somos o... Armário de saia! Porque a gente é de cozinha agora. Armário de saia e avental! Come, 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 é o melhor para poder crescer. Come, come, come. Então é nesse clima de comer, comer, que começamos hoje um vídeo que estreia novo neste canal, porque assim, as bichas elas não gostam de só cantar, elas tem que controlar. Elas tem que acumular funções. Como diria Lore Grubis. E eu adorei. Eu adorei. Se vocês gostassem da senhora Maria Braga, esse cenário. Cadê o meu Lore José? Sempre uma abongação, eu vou embora. Ai que eu da cheia. Produção, eu tô deixando sete. Don't do this. Então gente, ai que dupla mais perfeita, ela fala Jouta, que coisa bonita. Então gente, a gente resolveu fazer, a gente vai cozinhar uma coisinha pra gente comer. Isso. Pra gente se almoçar tudo. A gente vai estar cantando enquanto cozinha. É, porque a gente gosta de fazer tudo. Não se assustem se um dia, se um dia eu vi um vídeo, vaso ou canta. Senta ou canta. Pega o boy da Ming ou canta. Querida. Querida. Pega os namorados da Ming ou canta. Querida, olha se a senhora não brinca comigo. Brinca! Eu tenho uma faca de serra, meu amor. Sem conta como a Eliana has spoken all the life. A gente vai estar cozinhando um macarrão integral a um molho branco com decomice. Com muitos legumes aqui está o macarrão integral para vocês. Um beijo que não tá acrobato. Um beijo para todos os nossos galerinos. Para o Dudu Dance, para o Gustavo, para o Victor Teller How, para todos os que acrobatam pela vida. Para Jerusa, para... Para todo mundo que sabe virar estrelinha, se não sei o quê. E que, né, bota pajuco para trampar o armário de saia. E vamos lá então. Olha aqui a maná. Vamos lá. Vamos lá então. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. But I can't hear up what you say I'm talking now, I'm not saying what I wish Criticize that all the bullets ricochet They show me down, but I get up They show me down, but I won't fall I am Titanium They show me down, but I won't fall I am Titanium They show me down, but I won't fall I am Titanium I am Titanium They show me down, but I won't fall I am lost without a cause After living my own Oh, the storms have come I've taken my side I know I'm out of control I know I can turn to you I look to you I look to you It's okay Oh, my strength is gone I know I can be strong I know I can be strong I look to you I look to you And the melodies are gone I know I hear a song I know I know I know I love you I love you I love you Gente, com a la cenoura montada Não é legal I won't just survive Caralho Oh, man You will see me drive Can't write my story And beyond the archetype Oh, my strength is gone Bota a verse, what do you know? It's strange, right? I don't know Survive For you will see me drive Can't write my story And beyond the archetype I won't just conform No matter how you shake my core Cause all my roots they run deep Oh, I love you so little faith Don't doubt it, don't doubt it Victory is in my vein I know it, you know it And I'm gonna negate it I'll fire it I will transform Well, when the fire's at my feet again And the vultures all start circling They whisper out You're out of time But still our eyes Where's the song? Well, when the fire's at mine But even if you giddy Well, that's us It's you, every like you You Laugh And that's how you are That's how you can шive You're gonna want Oh, no, you are fine That's how you do You are amazing And that's how you do What lingerie A ring Shall we go for it? Shall we go for it? I don't know if I'm so excited because of the song or because I just said this song but we're almost finished the video We finished We did nothing We lost We never saw We never saw But It's the first part where I put the cake in the thing You explode A vibe is different Virei pinta louca Até nunca mais Minha parte I'm doing a risada, my friend I'm playing with Kika I'm playing with Kika Jumbo Jumbo And also me When I said Eu queria uma coisa Joka Joka O que é o DREAM Então gente, a gente tá aqui já com o prato pronto A gente ia cantar boa no PITIN Mas a gente não sabe A gente vai cantar o DATUNE DREAM porque é lá nosso tempo E a gente vai começar Não tem makeup on You think I'm funny When all telepines lie wrong Vixe, ele correu And down Down Oh Yeah I was the right but things Are kinda heavy You brought me to life now Every February You'll be my valentine Valentine Let's go All the way Tonight Regrets Just love We can dance Until we die When we die We'll be young forever But you Make me Feel like I'm living a teenage dream The way you turn me on I can't sleep Let's turn away And don't never look back Don't never look back If my heart stops When you look at me My heart stops When you look at me Just one touch Now baby I believe This is real Last day we can't since Don't never look back Oh 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 Your heart is real Now I can't bite this It's real Tonight Então é isso menina, a gente vai ficando por aqui O pior é que você sabe que ficou bom Eu vou mostrar pra vocês, olha que bonito que está Chamos cachorro Chamos cachorro Chamos cachorro Vamos 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 Mais uma vez Mais uma vez Esse veio da cima Esse foi mais um vídeo do nosso canal Armário de saia E aí E aí E aí E aí E aí